Extraordinário dia, estamos de volta para mais uma super live e hoje eu vou falar sobre o que você que está me assistindo precisa fazer para ter uma mente milionária e quem sabe uma mente bilionária. Então já chega por aqui metendo a mão no botão do coração, já chega por aqui mandando essa live pelo menos para 21 pessoas porque eu tenho certeza que essa vai ser uma live de impacto, vai ser uma live que vai impactar o seu coração. Bora, vamos para cima? Cadê senhores? A mão no botão do coração, cadê? Chega metendo a mão no botão do coração, já chega falando assim ó, de onde você está me assistindo vai, comenta comigo aqui de onde você está me assistindo, vamos para cima, bora fazer acontecer. Tema da live aqui ó, ó, tema da live. Cinco chaves para para ser milionário em 2024. Cinco chaves para ser milionário em 2024. Praia Grande por aqui, Gilmara, Augusto Corrêa, Morning, Dani Bebez, Ribeirão Preto na área, comprei móveis esses dias aí no leilão, São Luís do Maranhão na área, Augusto Corrêa, Pará, boa. Olá, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, hoje eu quero entregar aqui cinco chaves para você ser milionário em 2024, para você ter uma mente milionária em 2024. Entenda uma coisa, você que está me assistindo agora pela manhã, é, tem uma coisa que precisa ficar milionária antes da sua conta, escuta o que eu estou te falando, tem uma coisa que precisa ficar milionária antes da sua conta, e essa coisa que precisa ficar milionária antes da sua conta é, uma coisa chamada sua mente. Se a sua mente não fica milionária antes da sua conta, acredite, as coisas não vão acontecer na sua vida financeira. Eu sou um cara que te ensina a faturar através de leilão, te ensina a faturar através de loteamento, através de importação, através de time de vendas, mentoria e até outras coisas. Mas, querido, antes de você se tornar milionário na conta, através de arrematações e leilão, através de loteamentos, através de importação, através de time de vendas, através de mentoria, sem brincadeira, você precisa primeiro se tornar milionário aqui, ó, aqui, na sua mente. Paulo, é só com algumas afirmações bobas, ei, primeiro, nunca chame afirmações de bobas. Mas, querido, sem brincadeira, tudo começa aqui, ó, na mente. Tudo começa na mente. Então, eu vou utilizar como base para a live de hoje, um dos livros que mais impactou a mente de brasileiros que se tornaram milionários nos últimos tempos. Sem dúvida, o que mais impactou foi Pensa e Enriqueça. Mas, na lista dos cinco mais que impactaram em relação à riqueza, presta atenção numa coisa. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E eu quero que você anote algumas coisas agora aí, para você levar para a sua vida. Paulo, o que é que eu preciso anotar? Eu vou te falar. Querido, vamos aqui, ó. Mente rica versus mente pobre. Mente rica versus mente pobre. Mente rica versus mente pobre. Bora? Querido, Cara de mente rica, ele sinceramente acredita que ele cria a vida dele. O cara de mente pobre, ele fala, Na minha vida as coisas acontecem. Nossa, sempre dá errado. Nossa, coitado de mim. Eu já nasci em desvantagem. Você, nessa manhã, tem a opção de mudar de lado. Tem o lado das mentes ricas e tem o lado das mentes pobres. Quer ver, ó? Presta atenção numa coisa. Você já reparou que tem o cara que é filho de um... De um pai que errou bastante. Acabou indo para o presídio por cometer crimes. E aí, filhos do mesmo pai. Tem um que utilizou aquilo ali como alavanca. E acabou ficando rico. E o irmão, pelo contrário, foi para o caminho do pai. E acabou roubando e foi para a cadeia também. Sacou? Isso me mostra que, querido, 90% é aquilo que acontece com você. Ou melhor, 10% é aquilo que acontece com você. Ou talvez até menos. 90% é a forma como você reage àquilo que te acontece. Pessoas de mente rica são pessoas que escolhem traçar, escolhem ser protagonistas. Melhor do que isso, eles escolhem ser diretores da própria história. Já os vitimistas, eles simplesmente dizem... Cara, na minha vida, as coisas acontecem. Não tem o que fazer. A pessoa já se entregou. Se entregou para essa bosta, nessa festa de carnaval. Se entregou para os sábados, domingos e feriados. É sempre conversando fiado sobre a vida das outras pessoas e já era. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem é você nesse jogo? Quem é você nesse jogo? Você é a pessoa que está sempre colocando a culpa dos outros? Você é a pessoa que sempre tem uma justificativa para o que não está dando certo? Ou você é a pessoa que escolheu ter uma mente milionária? Deixa eu te falar. Você é refém das circunstâncias? Ou você é o diretor da sua história? Fala para mim aqui. Refém das circunstâncias? Ou diretor da sua história? E aí? Refém ou diretor? Escreve para mim aqui embaixo. Escreva aqui, vai. Refém ou diretor? Manda, 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 manda. Refém ou diretor? Refém ou diretor? Comenta comigo aí. Olha o Brunão falando aí. Diretor. Vai, diretor. Diretor. Existe a pessoa que vai passar a vida reclamando, esperando as coisas acontecerem. E existe a pessoa que vai assumir o que que ela quer para a vida dela. Ó. Todos os dias, querido. Sem brincadeira. Todos os dias. Eu recomendo isso aqui, ó. Para a tua vida. Papel e caneta. E já começa o dia escrevendo. Três grandes objetivos. Três grandes objetivos. Quais são seus três grandes objetivos? Todos os dias. Todos os dias. Você tem que pensar assim, cara. Quais são as três coisas altamente relevantes que eu vou fazer hoje? Quais são? Ei. Acorde de propósito. Ei. Acorde para fazer acontecer. Acorde para mudar o seu jogo. Acorde para você criar uma grande empresa. Acorde para você fechar aquilo que está acabando com a sua vida. Faça do dia de hoje um dia incrível. Um dia poderoso. Um dia completamente extraordinário. Entendo uma coisa. Se você não trata a sua mente, de todo o meu coração, eu vou te falar. Eu posso apresentar aqui oportunidades em leilão. Eu posso apresentar para você aqui oportunidades em loteamentos. Eu posso apresentar para você aqui oportunidades de importação. Eu posso apresentar oportunidades para você se tornar um mentor. Assim como eu sou. Esse é um dos meus negócios. Eu posso apresentar oportunidades para você criar um time de vendas poderoso. Mas, cara. Nada vai entrar na sua cabeça. Sabe por quê? Porque a estação central está corrompida. Agora, querido, se você resolve assumir o controle, aí, meu amigo, o jogo muda de figura. Estou vendo, por exemplo, a Andréia Corretora, aí na live. Um corretor de imóveis que não acredita que ele vai vender casas acima de um milhão de reais, toda vez que aparecer casas acima de um milhão de reais, ele vai se sabotar. Todas as vezes. Pode ter certeza. Pode aparecer quantas casas for. Ele não vai nem se movimentar. Quais são os tipos de oportunidades nas quais você se joga? Sandro, Gabriel, Fábio, Hélder. Quais são as oportunidades? Eu coloquei no link da minha bio ontem, assim, ó. Quer faturar de 100 mil a um milhão de reais por mês, através de leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria? Clique aqui. Tem pessoas que nunca vão clicar por conta da quantidade que eu falei. Eu preciso que você entenda uma coisa. Ser milionário tem tudo a ver com uma coisa chamada temperatura financeira. Fala pra mim aí. Temperatura financeira. Escreva aí, vai. Temperatura financeira. Escreva aí, vai. Temperatura financeira. Temperatura financeira. Bora ver como é que tá a sua temperatura financeira. Bora ver. primeira chave pra ser milionário em 2024 é você virar o diretor. Seja diretor. Seja diretor. A segunda é a seguinte. Entre pra ganhar. Entre pra ganhar. O T-Heavy Acre. Ele fala assim. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro pra ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro pra não perder. Como é que tá a sua temperatura financeira? Uma vez eu tava assistindo uma palestra do bilionário Carlos Wizard. E ele falou assim. Eu tinha na minha testa um valor. Eu tinha na minha testa um valor. Esse valor era 10 mil reais. Então eu só enxergava oportunidades de 10 mil reais. Eu me identifiquei na hora. Por quê? O Marcelino Plano Consultoria Por que Reamorim? Porque eu também já fui esse cara que tinha um crachá de 10 mil reais no peito. Na testa. É mesmo Paulo? Sem dúvida. Vamos ver se eu coloquei na parede do meu quarto. Queria faturar 10 mil reais por mês até o final do ano. na época eu não ganhava nem 500 reais. De repente até o final do ano eu já estava ganhando os 10 mil reais. Só que eu esqueci de tirar aquilo depois que eu bati e mudar o jogo. Então durante algum tempo eu fui o cara que ficava ganhando 10 contos 15 contos 20 mil. Às vezes passava um pouco às vezes ficava baixo. E quando você se vê como uma pessoa que faz 10 mil por mês ainda que apareçam outras oportunidades para você faturar mais você não vai enxergar. pode aparecer oportunidades e mais oportunidades não vai as pessoas vão falar para você sobre um negócio que você pode faturar 1 milhão 2 milhões 3 milhões você não vai ouvir. Você não vai dar ouvido entende? Não tem jeito. Você só vai sentar para poder falar sobre aquilo para o qual o seu jogo está adaptado. Sacou? Dá uma olhada no tipo de negócio que você entra. O Jean Rachel Luciano Oliveira dá uma olhada no tipo de modelo de negócio que você busca. Está sempre adaptado para o tipo de mentalidade que você tem. Não interessa o negócio que você faz. Se a sua temperatura é de 10 mil você vai mexer com 10 negócios e todos esses negócios e se liga todos esses negócios vão apontar para esses tais 10 mil reais. sacou? Você pode mudar um dia você pode mudar outro você pode correr para cá você pode correr para lá mas sempre vai estar adaptado. Se passar se passar dos 10 mil já era se passar dos 10 mil você trava se passar dos 10 mil você para de trabalhar. eu fico observando algumas pessoas a pessoa não tinha nada aí daqui a pouco a pessoa coloca 5 mil no banco coloca 7 mil coloca 10 contos 15 contos e inconscientemente ela começa a se sabotar. É a pessoa que não aguenta isso é a maioria das pessoas tá? Eu te garanto mais de 90% das pessoas não consegue ficar com o dinheiro na conta não consegue ter prosperidade de verdade. Por quê? Motivo simples temperatura financeira. Então anota uma coisa aí para a sua vida você nunca vai ter na sua conta mais do que você tem na sua mente anota porque essa é a chave você nunca vai ter na sua conta mais do que você tem na sua mente o milhão sempre chegou primeiro na minha mente para depois ir para o meu bolso para depois ir para a minha conta. Oi meu amor a boneca pede para a tia Maria pegar para você lá no seu quarto tem pode pegar lá no seu quarto tá bom? Vem dar um abraço papai ei ó deixa eu te dar algumas chaves aqui colega pediu para repetir você nunca vai ter na sua conta mais do que você tem na sua mente dá um abraço papai a mamãe a mamãe tá lá no quarto vem cá na louça meu Deus do céu pai que menina linda você nunca vai ter na sua conta mais do que você tem na sua mente por isso que você precisa ter uma mente milionária antes de ser milionário na conta você tem que ser milionário na mente a ordem é essa porque como já dizia o Tim Javier pensamentos geram sentimentos que geram ação que geram resultado então querido primeiro a transformação aqui ó tem que acontecer aqui antes de ter uma casa dessa de morar numa casa dessa primeiro tem que acontecer na sua mente depois acontece no mundo real antes de você ter uma Ferrari primeiro tem que acontecer na sua mente sempre 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 não inverta a ordem é riqueza é sentimento se você não muda a sua mente você não muda o seu corpo o seu corpo tá sempre ligado naquilo que a sua mente passa o comando pra eu levantar esse braço que é boneca sabe lá na mamãe pega que é boneca menina entenderam senhores você nunca vai ter na sua conta mais do que você tem na sua mente então o que que eu recomendo pra você dentro do seu sapato na sua mão de vez em quando coloca isso aqui ó sei lá vamos colocar vamos colocar algo aqui ó opa quer levantar aqui ó é vinte milhões mês por exemplo aqui ó vinte milhões vinte milhões mês lá em cima lá em cima meu amor pega no seu quarto pode ir lá pai deixa ó meu Deus do céu e essas costas aí meu amor ó gente sobe você não é velha não minha irmã aqui ó vinte milhões mês você precisa encher sua mente e você precisa sugestionar isso pra sua mente o tempo todo você sabe por que é a maioria das pessoas nessa vida está no jogo do vitimismo a maioria das pessoas não tem frequência a maioria das pessoas cara não tem frequência a maioria das pessoas não estaria aí pra ganhar dez mil vinte mil trinta mil cinquenta mil cem mil a grande verdade é que eu eu sinceramente acredito que noventa por cento dos brasileiros inconscientemente eles têm medo de ser ricos para a maioria dos brasileiros ser rico é pecado é impressionante como as pessoas religiosas chatas é impregnaram isso na cabeça das pessoas isso é estratégia de dominação ó das antigas governadora governadora é isso que as pessoas sejam meras vítimas que não queiram nunca mudar de vida cara é o prato perfeito é o prato perfeito então como a maioria das pessoas é é porque não sei se você sabe o Helder está lembrando muito bem é o Brasil começou como o Brasil começou como colônia o Brasil é começou é com a mentalidade de escravo e deixa eu te falar a escravidão acabou mas a escravidão física mas a escravidão mental continua a mentalidade de escravo de você trocar algumas horas por dinheiro e acabou sacou então você que está me assistindo deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã hoje é um dia que você pode mudar a sua mente escreve na sua mão assim quanto você vai faturar por mês experimente andar com isso hoje você vai perceber que as decisões que você toma no seu dia elas são diferentes gente todas as vezes que eu começo falar especificamente olha estabeleça um valor para você faturar por mês estabeleça um valor que a sua empresa vai faturar e tal não sei o que algumas pessoas entram em crise é impressionante oi filha tudo bem chama a mamãe lá as pessoas entram em crise porque presta atenção numa coisa não adianta ser genérico você tem que ser específico especificidade gera velocidade se você não guardar a sua mente o tempo inteiro acredite as pessoas vão querer colocar você no cabresto os brasileiros são cabrestados os brasileiros são cabrestados é impressionante cara é impressionante como brasileiro é cabrestado é impressionante como brasileiro se conforma com pouca coisa e tem gente que ainda usa Deus para suas limitações não é porque eu estou conectado com a fonte é porque eu estou conectado com Deus e eu não tenho tempo para pensar em coisas materiais e quem diz que a Bíblia proíbe você pensar em coisas materiais é a palavra que fala em Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas escuta e as demais coisas vos serão acrescentadas então presta atenção numa coisa você que tem mentalidade de escravo a Bíblia nunca proibiu você ser rico nunca 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 você tem a liberdade para escolher se vai ser rico ou vai ser pobre isso é uma escolha ser rico ou pobre eu te garanto é uma escolha você pode até ter nascido pobre agora morrer pobre é uma escolha consciente ou inconsciente mas é uma escolha e nessa manhã eu quero elevar o seu nível de consciência aqui o que você está escolhendo consciente ou inconscientemente mas o que você está escolhendo primeira coisa que eu falei para você hoje aqui é seja diretor para de ficar cumprindo o roteiro dos outros seja diretor segunda coisa que eu falei aqui entre para ganhar tem pessoa que fala vou ver se tal coisa dá certo se der certo cara eu vou você está ferrado ei você está ferrado porque presta atenção numa coisa pessoa com mentalidade milionária ela tem compromisso compromisso ela tem compromisso de ser rica ela tem compromisso de ser rica em todas as áreas compromisso anota aí essa terceira chave compromisso pessoas descompromissadas com prosperidade acredite na primeira dificuldade ela vai falar que Deus não quer é impressionante como as pessoas colocam a culpa em Deus é muito fácil justificar seu fracasso através da palavra Isabelinha vai lá pede pra mamãe colocar lá pede pra mamãe tá bom a mamãe coloca vai lá corre observa uma coisa querido vítimas estão o tempo todo transferindo a responsabilidade vítima no primeiro desafio já era observa uma coisa aqui veja veja eu vou te dar uma chave aqui agora eu quero ver o que você vai fazer com ela só pra você entender a importância da mentalidade uma das coisas que eu tenho ensinado recentemente aqui é o seguinte como você pode comprar um imóvel pela metade do preço dando 5% de entrada senhores quem aqui gostaria de comprar imóveis pela metade do preço dando 5% de entrada financiando o restante e depois ainda vendendo pra você ter lucro fala assim ó eu vai fala assim ó eu quem gostaria fala assim ó eu fala aí vai eu fala pra mim fala aí eu Paulo não falou eu quem mais quero ver eu 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 pois é mas o que que acontece tem algumas pessoas que cara impressionante é certa vez uma mulher falou assim libertei mil escravos e teria libertado 10 mil se eles soubessem que eram escravos sabe por que que a gente não tem mais pessoas ricas no Brasil porque o cara é escravo e ele nem sabe que é ele nem sabe a maioria é escravo e nem sabe que é escravo a maioria é teve introjetado na cabeça é essa mentalidade da escravidão e a pessoa acha que ela fez uma escolha mas ela não fez é só um escravo é observa uma parada observa uma parada existem algumas oportunidades hoje e são várias pra você comprar imóvel de 200 mil por 100 mil por 105 por 110 mil você gasta mais uns 10 mil reais em documentação e você compra esse imóvel pela metade portanto basicamente a metade do preço 50% de desconto e você pode dar 5% de entrada desse valor dos 50% 10 pau vai pensa aí é 10 pau porque você vai dar 5% ali dos cento e pouco que vai ser 5 mil e alguma coisa e aí você vai gastar mais uns 5, 7, 8 com documentação e aí você financia o restante eu estou te falando eu estou te dando uma chave poderosa sabe o que acontece quando você coloca na mão de um tolo uma chave está aqui essa é a chave de uma Ferrari de quase 3 milhões de reais se eu der essa chave na mão de uma criança de 2 anos de idade não adianta nada sabe por quê? porque ela não vai saber onde colocar e ela não vai saber ela não vai saber qual carro corresponde e ó não vai saber girar então veja quando você não está preparado eu posso colocar oportunidade na sua mão que nada vai acontecer sacou? você entende? sorte é o encontro da preparação com a oportunidade você está preparado? ó o colega ali Paulo me ensina a fazer isso querido eu vou fazer um eu vou fazer um encontro ei eu vou fazer um encontro de 3 dias com empresários para revelar vários desses segredos de como você pode fazer 50 a 100 mil reais todos os meses com leilão com loteamento ainda vou ensinar sobre time de vendas sobre importação você quer participar comigo desse encontro deixa eu te falar uma coisa você só precisa de uma coisa decisão que se você precisar parcelar a gente parcela mas deixa eu te falar eu tenho uma chave para você faturar 50 a 100 mil reais por mês todos os meses com leilão agora eu te pergunto você tem coragem de cancelar seus compromissos e estar comigo esse mês para eu colocar na tua mão essas chaves um plano prático para você faturar de 50 a 100 mil por mês através de leilão coloca seu DDD e o número aqui que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você meu filho e outras pessoas do nosso time e eu mesmo vou falar com você no final pode colocar aí pode colocar aqui vai sem medo de ser feliz coloca seu DDD e o número aqui que nós vamos falar com você é agora observe aqui quantas pessoas vão colocar o Carlos colocou e vai ter mais umas duas três pessoas que vão colocar sabe por que porque querido você pode até levar o cavalo à beira do riacho mas você não pode obrigar ele beber então eu posso até falar para você da oportunidade mas eu não posso fazer isso aqui derrubar você lá e falar aproveita a oportunidade não tem uma pessoa nessa live aqui que não tenha condições ou de estar dentro da imersão negócios milionários ou de comprar em leilão porque até se o cara não tiver dinheiro ei até se o cara não tiver dinheiro eu ensino o cara como arrumar investidores para entrar nesse negócio de leilão loteamento importação time de vendas ou se você quiser se tornar um mentor você que está aqui já me assiste já tem um posicionamento na internet quer aprender criar sua própria mentoria eu também vou ensinar isso dentro da imersão negócios milionários sacou? parabéns aí para os que colocaram o número o Jean falou assim você vai ser meu sócio rapaz eu quero ter vários sócios centenas de sócios é porque quando você contribui para outras pessoas ficarem ricas você fica mais próspero ainda sacou? você fica mais próspero ainda eu quero que vocês sejam multibilionários eu quero que vocês prosperem eu quero que vocês façam acontecer que vocês joguem jogo de gente grande só que vocês precisam senhores de uma quarta chave que parece simples mas não é você tem que pensar grande ou acredite vocês são leões adestrados eu sei que vai doer um pouquinho mas escuta o que eu estou te falando Lucas Alice aliás vamos mandar essa live aqui gente para 21 pessoas vocês podem contribuir aqui mandando essa live para 21 pessoas Enzo traz o celular aí coloca a música zona de fundo aqui top é o colega falou eu não tenho dinheiro hoje no bolso mas já me enxergo na mentoria não moço quem quer moço dá um jeito quem não quer arruma desculpa não tem conversa a verdade é essa uma chave que parece boba uma chave que parece boba mas que muda o jogo você quer ser milionário em 2024 pense grande pense grande Onzo tem coragem de trazer um café aí boa duvido ó pense grande escreva aqui vai think big pense grande pense grande ei quem pensa grande age grande escuta quem pensa grande age grande a verdade é essa você quer de todo coração fazer coisas grandes em 2024 toma a decisão hoje de pensar grande senhores é talvez você está planejando viajar para outro país daqui dois anos daqui três anos ó você sabe por que que eu falo para vocês muito de leilão e pouco de loteamento eu vou te falar por que porque 98% de vocês que estão nessa live aqui não tem estômago para encarar os números que você consegue fazer no loteamento você não tem estômago então o fato do leilão que é mais tranquilo de descer mas dentro da imersão eu vou ensinar sobre loteamento e no loteamento você vai perceber que às vezes no único negócio eu por exemplo vou fazer um loteamento onde nós vamos faturar 120 milhões de reais agora imagine querido num único negócio 120 milhões de reais num único negócio vou falar de novo num único negócio 120 milhões de reais mas não posso não dá sabe de verdade falta estômago falta estômago tem gente que vai se sentir que que pecou contra o espírito santo você vai ficar falando de 30 milhões de 40 milhões de 50 milhões não desce meu irmão não desce e se eu falar que você consegue fazer um loteamento de 5 milhões de 7 milhões às vezes investindo 100 mil 200 mil e trazendo investidores querido essa nova imersão minha chamada negócios milionários não é um monte de aula boba não para com isso me respeita é um encontro de revelação de oportunidades o que que eu vou entregar nesses dias oportunidades vou ensinar como você fatura mesmo que você não tenha grana mas você vai ter o mais importante aqui ó a mentalidade cadê a baixa do papai tá tão linda nesse ventido vem cá vem dar um oi pro pessoal aqui vem gente manda essa live pra 21 pessoas enquanto a Isabela vem aqui pra dar um oi pra vocês fala assim ó pense grande pense grande oh meu Deus oh coisa fofa do papai manda pra 21 pessoas aí vai querido faça grandes negócios escuta uma coisa pra você ser milionário em 2024 pode beber o papai deixa pode tomar água do papai sua princesa escuta aqui ó escreva pra mim aqui multiplicação de horas e ou nave negócio de alto valor de alto valor essa é uma das chaves mais importantes que você vai escutar na sua vida sobre riqueza aqui ó mh e ou uma coisa ou outra ou as duas multiplicação de horas e ou negócios de alto valor arrancou o dentinho meu amor que lindo multiplicação de horas e ou negócios de alto valor essa chave aqui muda o jogo como assim Paulo você precisa entender o seguinte é você pega o dono de uma empresa que tem 100 colaboradores você pega o dono de uma empresa que tem 100 colaboradores aí você pergunta poxa quantas horas esse cara trabalha por dia aí você fala poxa esse cara trabalha 14 horas por dia não conta errado se o cara tem 100 colaboradores e cada um trabalha 8 horas por dia na verdade esse cara trabalha 800 horas por dia se você tentar faturar igual esse cara provavelmente você vai se ferrar porque ainda que você trabalhe 14 horas por dia seu trabalho não é nada por quê? porque a quantidade de energia gerada é proporcional a quantidade de horas ali que você está trabalhando você trabalhou 10 horas por dia agora o cara que tem 100 colaboradores cada um trabalhando 8 ele trabalha 800 horas por dia esses dias eu fiz uma conta aqui do Jangue o cara tem 13 mil colaboradores vezes 8 são 104 mil horas por dia uma pessoa que tem 13 mil colaboradores ela trabalha 104 mil horas por dia o equivalente ao que você vai trabalhar 30 anos se você se dedicar 8 horas por dia sacou? não tem como você ficar rico Paulo se eu trabalhar 10 horas por dia para eu ficar rico não tem como só diante de um cenário se você não deu um jeito de multiplicar suas horas através da internet que as vezes o cara faz uma live aqui você vê nesse momento eu estou falando com pelo menos 100 pessoas nesse momento nesse momento eu estou falando com pelo menos 100 pessoas mas aumentando um pouquinho mais aqui eu falo com 200 com 300 com 500 então eu estou multiplicando minhas horas sacou? Paulo mas e se eu não quiser entrar nesse jogo? aí você tem que entrar em negócios de alto valor você tem que entrar em negócios cujo valor seja alto então você pensa você vai fazer um loteamento cujo retorno é de 30 milhões 50 milhões é pouca gente envolvida e muito resultado é um negócio de alto valor talvez a única coisa que você faça é vender isso aqui vender Rolex se você é um vendedor de Rolex acredite você está mexendo com um negócio de alto valor tem pessoas que faturam 20 mil 30 mil 50 mil reais por mês através de negócios de alto valor tem pessoas que ganham 30 mil 50 mil no negócio e tem pessoas que ganham 500 mil reais eu já cansei de ver pessoas vendendo Ferrari pessoas vendendo Lamborghini pessoas vendendo esses carros e faturando 100 200 300 500 mil no único negócio numa Ferrari às vezes de 2 milhões o cara ganha 500 mil reais aí veja é a pessoa trabalhando sozinha num único negócio ela faz 500 mil por isso que eu te falo você é do tamanho da sua mentalidade ei seus negócios nunca serão maiores do que a sua mentalidade o que foi meu amor ah cuidado pra você não se sujar tá bom linda seus negócios não são maiores do que a sua mentalidade entenda isso se você não consegue aumentar o que você fatura é porque você não aumenta quem você é ouse sonhar ei sonho grande ação grande as suas ações são do tamanho dos seus sonhos por que que eu não curto trabalhar produzir com pessoas que sonham pequeno não é que eu quero que a pessoa seja necessariamente ambiciosa é que eu sei que a pessoa não vai entregar muito se ela sonha pequeno porque se a recompensa é pequena a entrega é pequena ponto linda ei depois se a recompensa é pequena cara acredite sua entrega é pequena sabe por que que eu curto produzir no sábado no domingo no dia santo no feriado porque querido veja é eu posso fazer isso aqui ó enquanto muita gente tá ali escrava da rotina deixa eu te falar como é que eu tô fazendo live aqui ó ó mostrar aqui ó livezinha de chinelo ó fachada da casa ó estacionamento carro mais desejado do mundo ó pássaros cantando recompensa meu chapa se eu quisesse morar no barraco você acha que eu me esforçaria tanto você acha que eu estudaria tanto não não tem meu chapa se eu quisesse ser medíocre como a maioria tem um apartamentinho tem uma casinha tem um carrinho cara eu iria fazer pouco eu iria fazer pouco sacou tem alguns amigos meus já são inclusive muito ricos estão nesse momento lá no carnavalzão e eu passei esse carnaval produzindo por que senhores é a oportunidade que eu tenho de tirar a diferença sacou a maioria dos brasileiros tá projetado pra uma coisa comprar uma casa um carro viajar uma vez por ano ir pra Disney ir ao culto ali no final de semana e morrer ah que vida sem graça que vida sem graça Paulo mas você não é grato por isso não escuta uma coisa aqui grato sempre conformado nunca vou mandar fazer uma camisa dessa grato sempre conformado nunca vou repetir grato sempre conformado nunca 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 deixa de ser leão adestrado se levante Algum de vocês aqui Algum de vocês que estão aqui Nessa live Tem conhecimento extraordinário E poderiam ser Grandes mentores Como eu sou mentor Por que você não é? Porque você não se enxerga grande Tá aqui a Paula Que vai estar comigo Esse mês Na imersão Negócios Milionários Ela começou a se dar comigo Pra se tornar titular de cartório E era uma dificuldade De se enxergar como titular de cartório Por que? Porque ela era uma leoa adestrada Que fazia um monte de coisas Mas não conseguia se enxergar grande Não dava conta Começou a andar comigo Foi picada Hoje ela é titular de cartório E aí ela viu eu crescendo mais Do que como titular de cartório Como preparador de pessoas Para pessoas de cartório Aí falou Opa, quero esse negócio aí também E vai crescer sem parar Sabe o que acontece? Tem pessoas que Começam a andar comigo E aí a pessoa é uma bosta Não se enxerga E aí a pessoa Prospera um pouquinho E daqui a pouco A pessoa está no nível De começar a jogar jogo De gente grande Já vi isso Dezenas de vezes acontecer Todo ano a mesma história Aí quando a pessoa Chega perto Quando a pessoa Está ali Basicamente no nível de sócia Quando a pessoa Está na hora de prosperar Aí sabe o que acontece? Ela se sabota Querido Deixa eu perguntar uma coisa Para você Aproveita Várias pessoas Que já estiveram ao meu lado Para você fazer Uma reflexão aí agora Quantas vezes Você tem se sabotado No caminho do sucesso? Quantas vezes? Posso te falar uma coisa? Você não colocar O seu número aqui Para você estar comigo Na imersão Negócio Milionários É uma forma de sabotagem Ah, eu não tenho dinheiro Ah, e será que esse negócio É para mim? Ah, e que não sei o que Querido Se você está aqui Você foi conduzido Por uma força maior Do que você Se você está aqui Cara, acredite Você dá um jeito Você consegue Sacou? Você consegue Só que Deixa eu te falar Você precisa entender Que É Os milagres relatados Aqui, ó Na palavra São sempre Baseados Em movimento Sempre baseados Em movimento Ó Presta atenção Numa coisa É Observe A limpeza A limpeza De um leproso Marcos Capítulo 1 Versículo 40 E vindo A ele Um leproso Suplicava-lhe Ajoelhando-se Diante dele Lhe dizendo Se tu quiseres Podes purificar-me E Jesus Movido com compaixão Estendeu sua mão E tocou-o E disse-lhe Eu quero Seja purificado E tendo ele Dito isso Imediatamente A lepra Saiu dele E foi purificado E vindo a ele Ou seja Teve movimento Sacou? Aí Se você vai Para o versículo 2 Diz assim E novamente Ele entrou em Cafarnaum Depois de alguns dias E divulgou-se Que ele estava na casa E imediatamente Muitos se reuniram De modo que Não havia lugar Para recebê-los Nem mesmo Diante da porta Ele lhes pregava a palavra E vieram até ele Trazendo um paralítico E vieram até ele De novo Movimento 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 Querido De verdade Se você observar Você vai perceber Que as pessoas Que receberam milagres Elas se movimentaram Elas se movimentaram Elas se movimentaram Movimento muda faturamento Quer viver um novo jogo? Se movimente Vamos agradecer Por mais Uma super live Hoje Você quer estar comigo De verdade Sem brincadeira Coloca o DDD E o número Eu mesmo vou ligar Para você Vai ser um prazer Estar com você Tragar chaves Poderosos Para você fazer De 100 mil A 1 milhão de reais Por mês Ok? Coloca aí Bota 1 minuto e 30 Para acabar a live Vamos tirar um print Vamos agradecer Bora Aqui Tira um print aí Vai gente Tira um print aí Tiraram aí um print? Tiraram aí? Me marca lá Gente Agora E manda essa live Para 21 pessoas Coloca seu DDD O número aí Que eu mesmo E meus amigos aqui Pessoal do time Vamos ligar para você agora Pode colocar aí Coloca o DDD O número aí Deus Deus muito obrigado Por mais uma super live Foi um prazer Estar com essas pessoas Nessa manhã E eu estarei com elas De novo Às 21 horas Que o dia dessas pessoas Seja completamente especial Poderoso Extraordinário Que o Senhor Possa abençoar a vida De cada um De uma maneira Completamente especial E que eles saiam Dessa live aqui Ricamente abençoados Altamente favorecidos Que eles saiam daqui Profundamente amados Que a graça infinita Do Senhor Invada a vida deles De uma maneira Completamente especial E que eles sejam Cheios da Tua Palavra Cheios do Teu amor Cheios do Teu mover No nome de Jesus Amém Queridos Fiquem com o telefone Na mão O pessoal do time Vai ligar para vocês Aí agora Tá bom? Foi um prazer Estar com vocês Até as 21 horas 21 e 7 Tem live de novo Bora